Vamos falar de abordagens personalizadas no tratamento nutricional do diabetes. Eu sou a Cris Azoli, bioquímica e nutricionista especialista em nutrição para o diabetes e aqui eu te ensino como alcançar a excelência no manejo nutricional do diabetes e se destacar na sua área. Você busca formas de personalizar o tratamento nutricional para os seus pacientes com diabetes? Então siga e curta para mais dicas práticas. Cada paciente é único e merece um plano alimentar sob medida. Aqui vão então três dicas para você. Primeiro, conheça o seu paciente, entenda os seus hábitos, preferências e a rotina. Segunda, faça o monitoramento contínuo, ajuste o plano alimentar com base na resposta do paciente. Terceiro, educação e suporte, forneça informações claras e esteja disponível para as dúvidas. Personalizar o tratamento aumenta a adesão e melhora os resultados no controle do diabetes. Gostou dessas dicas sobre personalização do tratamento do diabetes? Então compartilhe esse vídeo com a sua rede e ajude outros profissionais a oferecerem um cuidado mais individualizado. Juntos fazemos a diferença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.